Durante a homenagem no plenário, deputados relembraram a trajetória política de Luiz Eduardo Magalhães. O prefeito de Salvador, Assemi Neto, sobrinho do ex-presidente da casa, participou da solenidade. 20 anos se passaram e a gente vê o quanto Luiz Eduardo ainda é muito querido aqui na Câmara dos Deputados, que ele teve a oportunidade de presidir, de ser líder do Democratas, na época PFL. E é muito interessante ver que o perfil de Luiz Eduardo hoje é desejado pela política brasileira, de um homem conciliador, construtor de pontes. E eu diria que a homenagem de parlamentares de diversos partidos, de diversas correntes ideológicas, dão a exata dimensão do que Luiz Eduardo representou para a política brasileira. Também foi lançada hoje a exposição Luiz Eduardo, 20 anos depois. A TV Câmara produziu um documentário com depoimentos de políticos e jornalistas.